Eu não saio no Mercado Livre, uma venda Play 1, não acompanha jogo, o estado aqui do CD não é bom, mas vamos lá que ele pega bem, tá com um canhão muito bom, esse SCP-H-101, ele tá meio sujinho, depois eu vou limpar aqui por cima, passar uma coisa, eu peguei agora, então eu vou no CERN, já fiz o primeiro teste, pega muito bem, o CD tá bem riscado e mesmo assim ele roda bem rápido até. Então acompanha aí o console, o cabo original, a fonte original, só o controle que não é original, acompanha um controle. Então pega super rápido. Apertando o botão pra ir mais rápido. Start. Yeah, sleep or something.